Fala aí galera, galera outro vídeo mais do canal e o tema do vídeo hoje galera vai ser Por que não se vê moto nos Estados Unidos? Esse vai ser o tema do vídeo hoje galera Galera, essa é uma pergunta no meu último vídeo, uma pergunta interessante, as pessoas sempre veem meus vídeos não vê moto aqui E ficam se perguntando, pô, porque não tem moto né, e principalmente uma pessoa que mora no Brasil, acostumado a ver moto em todas as esquinas 300 motos passando e de repente você vê um vídeo nos Estados Unidos e não vê nenhuma cara, sabe, não tem nenhuma moto para contar história né A grande verdade é a facilidade que existe nos Estados Unidos para você ter acesso a carro No Brasil vocês pagam anualmente IPVA, aqui você não paga isso Já isso, já, isso aí é só o café da manhã né, você não paga IPVA Depois o preço dos carros aqui, junto com o salário, sabe, se você colocar na balança o preço dos carros e o salário aqui É muito acessível, você pode comprar o carro que você quer Você pode até perguntar para mim, pô Gil, porque você não anda com Mercedes, BMW, porque eu tenho outras prioridades, sabe, mas eu posso ter E eu posso ser um pintor e chegar na construção com BMW, Mercedes, qualquer carro, um Tesla eu posso ter Entendendo? Então vocês veem a facilidade que existe de você ter um carro Agora tu imagina o cara de moto, aqui em Miami, na Flórida, faz um calor parecido, pior Imagina o calor de Salvador, Bahia Bom, aqui é pior Então, aqui em qualquer lugar que você vai, em Miami, na Flórida, aqui tem ar-condicionado em qualquer lugar Você entra no supermercado, tem ar-condicionado, o restaurante tem ar-condicionado, na sua casa tem ar-condicionado, o carro tem ar-condicionado É tudo assim, sabe, você só pega aquele calor quando você sai aqui Ou trabalha, quem trabalha fora né Tu imagina o cara na moto, pegando calor, pior do que Salvador, Bahia E além disso, aqui chove muito, sabe, chove e para, é meia hora, né E dá aquele, chove aquela chuva forte, meia hora e depois para e vem o sol, meu irmão Aí sobe aquela, toda aquela, aquela água quente do chão, tá vendo E agora, por exemplo, essa autopista onde eu sempre dirijo aqui, ela está em construção Então você passa em pó para todo lado Então tu imagina o cara, meu irmão, o cara pegou calor, suando Depois ele pega aquela meia hora de chuva brava, né E depois ele passa pelo pó, meu irmão, indo trabalhar O cara chega a milanesa, cara, tá vendo Então, além do perigo, né Porque aqui as pessoas não estão acostumadas a ver moto Então todo mundo dirige assim e tal, sabe, muda Ninguém está acostumado que vai passar uma moto no corredor Tem lugar que é até proibido aqui A lei não permite passar no corredor, dependendo do estado, né A moto tem que dirigir que nem um carro, atrás assim, né Não pode passar, ultrapassar o carro pelo Entre dois carros assim na linha, né Dependendo do estado Tem estado que permite, outros estados não Então não existe razão nenhuma para você andar de moto Os brasileiros, quando vêm para cá Eles têm aquele fanatismo de moto, né Pô, veio do Brasil, pá Tinha CG 125 Aí depois comprou uma 300, não sei quanto Aí o cara, aquele sonho de ter uma 900, 1000 e não sei quanto Aí chega aqui, pô Tá na mão, né Tá na lojinha aí de baratinho, né Então o brasileiro tem aquele sonho Mas o que acontece Você cansa de ver notícias aqui de brasileiros que Perderam a vida Andando de moto aqui nos Estados Unidos Porque A moto aqui não é um meio de transporte Sabe A moto aqui Ela tá feita como Pra lazer Sabe Pra no domingo Você pega a sua mina Ela coloca um fio dental Tá entendendo Você, ó Senta aí atrás Mostra seu bundão pra todo mundo Vamos dar um rolê lá na praia Aí Você acelera lá Tá entendendo A moto é pra isso Se você quer ir trabalhar De manhã Todo mundo naquela loucura Aquele estresse Carro que breca Sabe Muda de linha E tem um cara que tá no celular Vendo vídeo Como aqui os carros são automáticos Esse é outro problema também Porque no Brasil, né O cara tá usando as duas mãos ali O carro automático, cara Ó A mão vai pra cima A outra mão tá no celular Tu sabe Só acelera Você não tem embreagem Então o cara Tá muito cômodo no carro O cara tá vendo filme O outro A mulher tá se maquiando Tá entendendo O outro tá Mandando mensagem Então isso é um perigo, cara É um perigo pros carros Tu imagina pra moto A moto, cara O cara vira sanduíche aqui, cara É, não Você tem que buscar o carro Que seja mais duro aqui, ó Me dá o carro mais duro Aí porque se vê um louco desse Que tá no celular Ou uma louca dessa Que tá se maquiando Pra que Pra que sente o ferro entrar Tá entendendo Porque É um perigo aqui as pessoas também Tá entendendo O O A facilidade do carro Automático Faz com que as pessoas Fazem outras coisas Né Como eu aqui que tô filmando agora Né Tá falando e tá filmando Já tô lendo Já nos comentários aí Tá ligado aquela galera Tá criticando E tá filmando Ó Tu viu ali O que o pessoal quer aqui É isso, cara Essas casas É É a RV, né O Essas casas que você Tem cozinha dentro Você leva ela de viagem É isso que o americano sonha Sabe É isso que as pessoas daqui querem Como ter uma dessa Pra poder viajar Os Estados Unidos Levar a família E todo mundo dormindo no quarto O cara vai lá na cozinha Prepara um café Isso Tudo na estrada Meu irmão Tá vendo É o maior luxo, né Tu imagina Você dirige Um dirigindo O outro ali Preparando um café Ah, deixa eu ver a televisão Deixa eu sentar aqui no sofá E tem alguns lugares Que aluga É isso que eu quero Eu não quero ter uma, né Eu não quero estar cuidando Tu imagina cuidar disso, meu irmão Se eu tenho preguiça Até de lavar meu carro Imagina cuidar Uma casa dessa aí Mas tem lugares que aluga Que você pode alugar Pra um Um mês Uma semana E dá um rolê aí Viajar aí, né Então é É por isso, galera Tá entendendo Tu vê esse caminhão aqui Na minha frente agora Ele ia mudar de linha E de repente Ele veio à polícia Ele voltou Imagina um cara de moto aí, meu irmão Entendeu E sem contar Que às vezes Esses caminhões loucos aí Cai Cai pallet Cai Cai alguma coisa Deles aí, meu irmão Cai balde Tá entendendo Às vezes Você está dirigindo Tem que ter muita atenção aqui Que tem Olha aqui Do lado de fora É um plástico aí, ó Você vê nas beiradas Das pistas Olha o outro plástico lá Você vê na beirada Das pistas Alguma coisa que caiu Dos carros Então Moto não está feita Nos Estados Unidos Pra Meio de transporte Sabe Eu estou trabalhando Eu estou voltando Do trabalho hoje Num domingão Você vai entrar aqui E você vai ver Algumas motos Mas é por isso Galera Tá entendendo Pela facilidade Que existe Você poder Comprar os carros E já Todo mundo aqui Está acostumado Com isso Como que a moto Ela é feita Para um Para o lazer Valeu galera Respondendo a pergunta Para vocês aí Uma pergunta fácil De se responder Respondi em oito minutos Valeu Espero que estejam gostando Dos vídeos Não se inscrever no canal Deixar o joinha de vocês E até o próximo vídeo Um abraço E tchau Tchau galera